Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Miguinha, na escola. Deixa eu falar com vocês aqui. Até hoje, postei vídeos mais para crianças, para as crianças menores. Aí, veio as minhas colegas que trabalham com os maiores e pediu também, Angela, fala um pouquinho também, dá dicas pra gente, pra como a gente pode trabalhar esses temas com os maiores. Então, hoje eu trouxe aqui umas ideias pra vocês. Sabe assim, os maiores, principalmente a partir do sexto ano, que tem vários professores, um pra cada disciplina, um pra cada componente curricular, como eu faria? Eu, como supervisora, como especialista em educação, no caso, poderia estar fazendo um projeto com todos os professores. Vamos pensar assim, o dia do índio, hoje é dia do índio. Para trabalhar o dia do índio, o que a gente pode estar fazendo? Poderíamos escolher um tema, né? Eu pensei aqui em pegar uma reportagem, uma notícia. Pegar essa notícia e o professor de português pode ler com os alunos a notícia. Aí, tá trabalhando leitura, pode trabalhar interpretação, fala o que vocês acharam, o que vocês entenderam. Ou então, a professora deixa eles lerem e depois faz as intervenções necessárias. Explica o texto, faz perguntas. Pronto, aí, o de português fica com essa parte de apresentar o texto e ler com os alunos, tirar as dúvidas. Pronto. O professor de geografia vai falar sobre, a notícia fala sobre o que? Índios. Aonde o professor de geografia pode estar buscando, assim, primeiro, localizar, primeiro, no mundo. Sabe aqueles mapinhas que tem um mapa mundo e todo? Mas o professor de geografia, trabalhar mapas para a criança ou para os alunos, né? Estar, assim, localizando. Estão sendo, assim, orientados para saber aonde, que parte do mundo. Então, como nós estamos trabalhando, dia do índio, Brasil, eu prefiro, eu acho mais interessante, trabalhar a nossa região, trazer para o aluno bem mais próximo. Então, pensei em trazer uma notícia sobre os índios de Minas Gerais. Algum acontecimento aqui em nossa região. Aí, sim, o professor de geografia vai trabalhar isso. Desde o mundo, localizando o Brasil, a América, o Brasil, não, primeiro, o mundo. As Américas, o Brasil, as regiões, região de Minas Gerais. Aonde Minas Gerais? A notícia que eu escolhi aqui é Belo Horizonte. Então, localiza Belo Horizonte. Localiza o município de que nós estamos falando, né? Porque tem que fazer com que o aluno entenda aonde. E, principalmente, passar para o aluno a questão de pertencimento. Nós fazemos parte de um mundo todo. Então, não é só lá na Europa, igual a guerra da Ucrânia aí, com a União Soviética. Ah, está longe. Não, nós somos responsáveis pelo mundo. Então, trazer aquela... Fazer com que o aluno comece a pensar no todo. E não só no micro. Ou então, fazer com que o aluno já comece a querer transformar. O que ele pode fazer para transformar o mundo? Ele pode. E a gente tem que trabalhar muito isso no aluno. Essa questão de protagonismo. Essa questão do aluno poder ir além. Pensar grande. Pensar que ele pode, sim, ser uma pessoa conhecida mundialmente pelo bom trabalho que ele faz. Ele pode organizar uma ONG. Ele pode ser presidente. Ele pode ser o que ele quiser. E ele tem o poder de transformar a sociedade. E a sociedade começa dentro de casa. É uma mini sociedade. E vai aumentando. E a gente faz parte do mundo todo. Entendeu? A gente tem que trabalhar muito isso. Então, a geografia trabalha essa questão de mapas. Depois, pode ser um professor... Vamos pensar em artes. Aí já eu amo, né? A gente pode trabalhar o professor de arte, a cultura, junto com o professor de religião, sabe? Para valorizar a cultura indígena. Pode pegar uma música. Eu escolhi uma aqui. Vocês vão amar. Escolhi uma música. Podem cantar e dançar essa música com as crianças. Com os adolescentes. E eles vão achar interessante. E é claro que eu sei. Essa semana é muito curtinha para trabalhar tanto tema. Mas a gente pode trabalhar o mês todo. A gente trabalha. E no finalzinho, na última semana, a gente fala. O que a gente aprendeu no mês? Vamos fazer um resumão. Vamos apresentar alguns trabalhos feitos no mês de abril. Entenderam? E aí poderia, sim, fazer uma apresentação. Coisa rápida. Coisa objetiva. Nada de que possa fazer assim. Ficar muito cansativo. Porque hoje em dia, tudo é rápido, né? Clicou. Apareceu. Não é assim? Os nossos jovens, nossas crianças estão acostumados com coisas mais rápidas. Mais ágeis. Então, nós temos, é claro que não perder o foco. Não ficar assim desorientado. Fazer tudo de qualquer jeito. Não. Mas fazer coisas rápidas e interessantes. Então, tem que ser desta forma para ficar bem assim. E principalmente porque nossa agenda escolar é muito, muito grande, né? A gente tem que cumprir muita coisa. Principalmente dois anos de pandemia, né? Tem conteúdos que os alunos estão em defasagem. Nós temos que, vem ali aquela palavrinha, né? Tão famosa aqui para a gente aqui em Minas Gerais. Intervenção pedagógica. Nós precisamos fazer essas intervenções para que o nosso aluno não fique prejudicado por essa questão de pandemia. Porque não foi culpa nem minha, professor, nem do Estado, nem do aluno, nem da família. Foi uma coisa que aconteceu e todos foram vítimas. Então, agora a gente está tentando fazer um bom trabalho. E praticamente mesmo isso, correndo contra o tempo. Mas de forma responsável. Não é de qualquer jeito. Por isso que eu falo que a gente vai fazer coisas mais objetivas, rápidas. Por quê? Até as crianças têm que dar aquele gostinho de quero mais. Você vai dizer, ah não, vou fazer mais. Mas aí a gente faz em outro momento outras atividades parecidas, tá bom? Outra coisa que a gente pode estar trabalhando também o dia do índio é matemática. O que eu pensei? Fazer gráficos nas nossas avaliações diagnósticas. A gente viu tanto que alguns alunos têm dificuldade de analisar gráficos, de construir gráficos. Então, eu poderia trabalhar na própria reportagem os nomes de índios, né? De tribos que foram surgindo. E fazer um gráfico. Fazer então um gráfico dos índios, das tribos indígenas de Minas Gerais. Quais vivem aqui na nossa região. E fazer esse gráfico. De quantas são, né? Ou então de quantidade de população. Não sei. E aí a criatividade do professor é única. O que eu falo pra vocês é. Cada professor vai deixar sua marquinha. E a gente confia, assim, no potencial de cada um de nós. Quem é professor já tem essa questão da criatividade. Essa questão de criar mesmo. De propor soluções. É bem forte nele, né? Então, pensei isso pra matemática. Que mais que a gente pode trabalhar? Uma coisa interessante que eu achei. Para o professor de inglês. Porque tem a música. Eu vou mostrar pra vocês. Agora mesmo. Tem a música indígena. Na língua dos índios aqui que eu escolhi. Escolhi uma tribo aqui pra gente estudar. É claro que é sugestão. Você pode escolher qualquer outra. Tá bom? Em vez do professor de inglês. Está na sala de aula. A gente pode escolher um dia, né? Porque não vai tirar o foco do componente curricular. De todo aquele planejamento que tem que ser cumprido, não. Mas as datas comemorativas. Primeira coisa. A gente tem que explicar pros homens. Por que que são importantes? Por que que elas existem? Não é só por causa do feriado. Né? O feriado é muito bom. A gente poder descansar. Porém, a data comemorativa tem um significado. E é isso que nós temos que trabalhar. Por que que se parou um dia para homenagear os índios? Ou então pensar em Tiradentes. Por que homenagear esse cabocloquinho? Quem é esse? Quem foi esse Tiradentes? O que que ele fez de tão importante? Entendeu? Então, pra isso se deixar bem claro para os alunos. Por que homenagear? Por que que tem esse dia pra gente refletir sobre o assunto? Entendeu? Então, professor de inglês. Em vez de ensinar inglês, uma música em inglês. Agora ele vai ensinar a língua indígena. Pensa o desafio para o professor. Para o professor de inglês ensinar uma música indígena. Eu, sinceramente, olhei a música e falei. Ah! É difícil demais. Aí eu chamei meus alunos. Lembra? Maria, Vitória e João Pedro. Chamei esses. Gente, me ajuda aqui. E a gente errou bastante. Porque a gente errou muito para falar. E tem algumas palavrinhas que a gente falou assim. Não. Que palavra é essa? Vocês vão ver como vai ficar interessante essa proposta que eu trouxe para vocês. Tá bom? Então, vamos lá? Então, está aqui o texto que eu escolhi. Está no site cedefes.org.br. Que é o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Aí é que explica sobre o Cedefes. Qual o acervo. É bom que você entre aqui no site. Dá uma olhadinha aonde que você tira. Para você comentar para os seus alunos. Entendeu? A notícia que eu peguei foi essa aqui. Retomada indígena Camacã, Mongoió, em Brumadinho, Minas Gerais. Obra do grande... Aí tem a imagem. A notícia não é muito grande. Olha aqui. Olha aqui. Que o professor vai explorar de acordo com o seu componente curricular. Mapas, interpretação, a cultura. Enfim. Este texto aqui é a nossa base. E daqui é que cada professor vai criar a sua aula muito, mas muito interessante. Tá bom? Agora a música que eu falei para vocês está aqui no canal Uirá Pataxó. Peguei esta música aqui. Olha para vocês verem que interessante. A música que eu falei para vocês está aqui no canal Uirá Pataxó. A música que eu falei para vocês está aqui no canal Uirá Pataxó. A música que eu falei para vocês está aqui no canal Uirá Pataxó. Vocês viram que vem a tradução da música. Muito legal isso, né? Para que a gente possa trabalhar com os alunos. E você pode improvisar aqui uma dança. Você pode fazer chocalhos com seus alunos. Pode ser qualquer série. Lembra ontem que a gente fez os peixinhos? Que fez também o cocar? Faça cocar com seus alunos. E improvisem esta música, né? Cantar esta música e a dançar. Eu e os meus dois alunos aqui vamos fazer esta apresentação. Só que não vai ser hoje. Assim que a gente fizer eu coloco aqui no canal. Tá bom? Espero que eu ajudei. Se quiser mais alguma outra ideia. Peça aqui nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Tá bom? Fica com Deus. Muito obrigada.